Ok pessoal, estamos aqui de volta e eu quero hoje mandar uma dica, um alô aí para as pessoas que pilotam cinquentinha não só aqui na Paraíba, não só aqui em Campina Grande, mas em todo o Brasil onde as cinquentinhas se faz presente olha só pessoal, nós todos sabemos que veículo de baixa velocidade deve andar na faixa da direita nunca no meio, nem da esquerda, tá ok até aí? Olha só, acontece muitos acidentes envolvendo cinquentinha com pessoas que não tem carteira de habilitação não teve um conhecimento de curso de pilotagem, por quê? Porque pessoas que não tem esse tipo de qualificação, pilotam as suas cinquentinhas na faixa da esquerda olha só, fica a dica para você que pilota cinquentinha mantenha-se na faixa da direita porque quando o motorista quer fazer uma ultrapassagem ele não consegue pela faixa da direita até porque não é a posição correta para se fazer esse tipo de ultrapassagem fica a dica para você que pilota cinquentinha se mantenha sempre na faixa da direita olha só, presta atenção em uma coisa a faixa da direita é para quem pilota em baixa velocidade porém, fica a dica maior ainda presta atenção na seta dos carros pequenos, certo? dos caminhões e principalmente dos ônibus eu gostaria só de deixar um alerta para vocês tem moído muitos motoqueiros, inclusive nas cinquentinhas porque quando ele vem perceber a seta do ônibus não dá tempo para ele acelerar e sair fora por isso que eu quero dizer para você procura andar no lado direito e procura andar de olho retrovisor grande que você vê o ônibus que vem atrás, certo? carro pequeno ou caminhão e de olho na seta de olho na seta dos caminhões, ônibus e carro pequeno nunca tentem fazer uma ultrapassagem de um carro quando ele estiver perto de uma esquina de uma entrada, certo? se mantenha do seu lado de olho na seta e nunca ultrapasse porque você, eu, nós não temos condições para fazer a ultrapassagem e sim se manter sempre na faixa da direita porque somos veículo de baixa potência valeu galera fica a dica aí, ó presta atenção e aí Obrigado.